Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, estamos aqui para mais um vídeo no canal. Gente, o vídeo de hoje é um vlog de produção de um jogo de cozinha mega econômico, tá? Sempre que eu faço esse jogo é um sucesso, sempre as pessoas acabam vendo e pedindo, tá? Então, eu vou fazer hoje ele com uma passadeira e três tapetes. E eu vou estar utilizando essas cores lindas aqui da Barbante Soberano, gente. Link de venda da Barbante Soberano sempre tá aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? O site lá da Crochetando Armarinhos, também o link da lojinha da Shopee, do Crochetando Armarinhos, o Instagram e também do Barbante Soberano. Gente, vale a pena vocês conferirem, tá bom? E o Crochetando Armarinhos também tem um canal no YouTube, onde a Pamela posta tudo que chega lá de novidade, gente. E olha só essas cores, que lindas, tá? Eu já fiz, eu já vendi bastante parzinho nessas duas cores aqui, no verde água e no rosa neon, tá? Esse aqui é o verde água, a cor dele é o 20, ó, Eco Brasil da Barbante Soberano. A cor 20, ordem 6 e o rosa neon, gente, essa cor maravilhosa aqui, ó, é a cor 43 também de ordem 6, tá? Eu tô aqui com um quilo de Barbante e nesse vídeo eu vou mostrar quanto eu vou utilizar de cada cor, tá bom? Eu vou passar detalhes pra vocês. Quanto que eu usei de cada material, medida, peso e valor de venda, porque isso é muito importante também, tá bom, pessoal? Então, pra quem tá chegando agora e ainda não é inscrito e gosta desse tipo de conteúdo, te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Então, pessoal, eu vou começar aqui o meu trabalho e já vou vir com o meu jogo prontinho pra vocês, passando aí todas as informações, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Me contem aqui o que vocês acharam dessa combinação maravilhosa aqui da cor verde água e o rosa neon, gente. Esse jogo de cozinha é o jogo de cozinha que eu mais vendo, tá? Que é o modelo espiral elegante aqui do canal, tá? Então, o link vai tá aqui na descrição também, tá? Aí eu vou dar as diquinhas de como você fazer a passadeira, porque a gente não tem vídeo aula da passadeira espiral, mas é muito fácil de fazer, gente. Basta vocês ir aumentando de cinco em cinco correntinhas, que fica tudo lindo, maravilhoso, dá certinho. Você pode fazer de qualquer tamanho, tá bom? Pessoal, jogo de cozinha finalizado. Já garanto pra vocês que ficou lindo demais. Eu vim mostrar aqui pra vocês o quanto que me sobrou aí de cada quilo. Lembrando que eu utilizei um quilo de cada fechado, tá bom? Gente, me sobrou aqui ainda pra fazer mais um tapete sossegado e ainda sobra, olha só, tá? Então, é muito, muito econômico mesmo, tá? Eu fiz três tapetes e uma passadeira que ela ficou com um metro e vinte e três. Olha só o quanto que rendeu, tá? Então, vamos lá, ó. Do verde água, pra fazer o jogo com quatro peças passadeira e mais três tapetes, eu utilizei setecentos e setenta e três gramas, tá? Do pink, que foram só os detalhes da peça, eu utilizei quatrocentos e oito gramas. Vocês viram só? Dá quase que pra inverter, gente, fazer um jogo ao contrário, sabe? Utilizar agora o pink com os detalhes em verde água. O pink não, gente. O verde... O rosa neon, ô meu Deus. Tô confundindo as cores. Dá quase pra inverter, tá? Eu acredito que daria pra fazer aqui três peças... Bom, dá mais aqui, né? De três peças, mas pra gente utilizar esse restinho aqui, entre três e quatro tapetes, daria pra gente fazer ele invertido agora. A base no rosa neon e os detalhes no verde. Então, olha só o quanto que dá pra lucrar com apenas dois quilos de barbante, gente. É impressionante, né? E os barbantes soberanos têm um rendimento muito bom. Olha só o fio, gente. Muito, muito gostoso de trabalhar. Super macio. Super recomendo pra vocês, tá? Então, gastei setecentos e trinta e três gramas no verde água e quatrocentos e oito gramas no rosa neon. Agora eu vou mostrar pra vocês o espetáculo que ficou o jogo, gente. Vou começar mostrando pra vocês o espetáculo que ficou essa passadeira, gente. Olha só que coisa mais linda. O rosa neon parece que tá aceso. Dá uma olhada nisso. Que perfeição de cor, gente. Ficou muito, muito bonito. Esse jogo aqui, gente, é uma encomenda. Eu não estou mais enviando encomenda pra fora. Mas quando é coisas assim rapidinho, eu tô pegando aqui ainda pra minha cidade, tá? E olha só. Que maravilha, gente. A passadeira, eu comecei ela com cento e quarenta correntinhas. Esse modelo aqui, ele é múltiplo de cinco. Então, você pode fazer qualquer quantidade de correntinhas, desde que seja múltiplo de cinco. Cinco, dez, vinte, vinte e cinco, trinta e cinco, quarenta, quarenta e cinco, tá? A passadeira, eu comecei ela com cento e quarenta correntinhas. E ela ficou da medida de um metro e vinte e três por quarenta e dois de largura, tá? Um e vinte e três de comprimento por quarenta e dois de largura. Essa passadeira aqui, o valor dela é cento e dez reais, tá? Eu vendo ela cento e dez reais. Porque no início a cliente pediu um tapete, uma passadeira. Depois ela aumentou mais dois tapetes, tá? Então, ao todo são três tapetes e a passadeira. Então, ela é cento e dez nesse tamanho, tá? Um metro e vinte e três, tá bom, pessoal? Olha só. Então, aí, ó, você já tem uma base. Que pra uma peça nesse modelo espiral ficar com aproximadamente um e vinte, basta vocês começarem aí com cento e quarenta correntinhas, tá? Que vai dar super certo. Mas vai depender também da tensão dos seus pontos. Os meus pontos são um pouco maiores, ó, como vocês podem ver, né? Então, ela deu certinho aí essa medida, tá? De cento e quarenta correntinhas. Agora, eu vou colocar aqui os tapetinhos pra vocês. Lembrando que eu vendo a cento e dez, tá? A passadeira. Vamos lá. Vou colocar agora aqui os tapetes pra vocês. Olha só, que gracinha os tapetes, gente. Ficaram lindos também, ó. Três tapetinhos, tá? O outro tá ali dobradinho. Olha só, pessoal. Que gracinha. E super rápido, gente. Comecei a fazer esse trabalho no domingo. E terminei ontem, segunda-feira, na parte da tarde, tá? Então, é assim, muito rapidinho de fazer isso, porque eu parei. Mas quem já fez aí os modelos espiral sabe o quanto eles são rápidos. E uma delícia de trabalhar, né? Então, o serviço rende, vai que vai. Mas dá uma olhada nisso daqui, como que ficou maravilhoso. Parece que tá até brilhando, olha lá. Ficou lindo, lindo demais. Tô super feliz aí com essa encomenda. Tô super satisfeita com o meu trabalho. Achei que ficou muito bonito. Comenta aqui o que vocês acharam. E os tapetinhos, gente, eu comecei eles com cinquenta correntinhas, tá? Comecei com cinquenta correntinhas. E eles ficaram com sessenta e nove de comprimento por quarenta e dois de largura, tá? Sessenta e nove por quarenta e dois. Teve um que ficou com setenta. Eu acho que foi esse aqui, ó. Ficou um pouquinho maior. Ficou com setenta, tá? E aquele lá também ficou com sessenta e nove. Por quarenta e dois de largura. É... Eu... Eu vendo eles a quarenta reais, tá? É... Nesse tamanho. Olha só, eu vendi por quarenta reais cada tapetinho. Então, o jogo completo ficou duzentos e trinta reais, tá? Passadeira de um metro e vinte e três, mais três tapetes. Ficou duzentos e trinta reais. Deixa eu passar pra vocês o peso do tapete. É... O tapete, ele pesa duzentos e cinquenta e quatro gramas, tá? Cada um. E a passadeira pesou quatrocentos e setenta e duas gramas. Então, eu dei aí uma resenha desse jogo pra vocês, tá? Então, a passadeira eu vendo a cento e dez. Os tapetinhos a quarenta reais cada um, tá bom, pessoal? E, gente, façam. Façam que eu tenho certeza. Se você quiser pra pronta entrega, vocês vão vender muito rápido. Porque esse modelo, assim, ó. É campeão de venda aqui no ateliê. Tá em todas as cores. Vendi muito também no azul marinho com mostarda. Vendi muito também no amarelo com azul marinho. Sabe? De todas as cores que faz. E eu fiz também, né, no meu vlog de viagem, ele na cor bege. Eu ainda não tive tempo de fotografar ele. Mas eu vou ver se eu fotografo e deixo uma fotinha aí pra vocês. Fiz ele na cor castanho com cru. Ficou maravilhoso também. Então, pra vocês terem ideia de todas as cores, vai ficar perfeito, tá? Então, usem aí a criatividade de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse é o valor que eu vendo, tá bom, pessoal? Pode ser que vocês vendam aí, consigam vender um pouco mais caro. Ou que vocês vendam um pouquinho mais barato. Mas o importante é a gente trabalhar e tá conseguindo aí o nosso dinheirinho, não é verdade? Então, espero muito de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário, tá? Porque isso é muito importante aqui pro crescimento do nosso canal. E acompanha a gente também nas redes sociais. Lá no arroba Ateliê Doce Crochê, tá? E o link do meu Instagram particular também vai tá aqui na descrição do vídeo. E também o link de venda da maquininha de cartão. Tem muita gente me chamando no PV pra pedir o link da maquininha com desconto, gente. Pra vocês não perderem mais venda. A maquininha com desconto, o link tá aqui na descrição também pra vocês, tá bom? Então, é isso, gente linda. Beijinho pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau.